Salve, rapaziada, beleza? Vou estar indicando outro jogo a vocês, esse jogo aqui, já vou falar o nome em BR, porque o meu inglês é bem ruim, né? Então o nome do jogo aí é Chefe do Tempo, Elementos e Ordem, vou deixar esse jogo na descrição, então se vocês puderem ir lá, rapaziada, lá na Play Store, no link que eu vou deixar aí, o link na descrição, se vocês puderem ir lá e mandar aquele vim pelo Zikzira lá na Play Store, vai me ajudar demais, rapaziada, vocês não sabem o quanto vocês vão me ajudar fazendo isso, tá bom? Então, isso não vai gastar nem dois minutinhos da sua vida e pra mim vai ajudar muito, né? Aqui tem algumas classes, então eu tenho, vou mostrar aqui, eu tenho soldado, eu tenho magia, mago, né, no caso, e também tenho guerreiro, vamos estar voltando aqui, eu vou entrar com a minha conta, vou mostrar um pouquinho do jogo a vocês, rapidíssimo, só passar uma por cima aqui, então aqui tá o herói, tá? Então o pessoal aqui já tá farmando, aqui já tem os bichos, aqui tem montaria e tudo mais, aqui você pode estar atacando os bichos, tá? Você pode estar virando assim, pode estar atacando os bichos, aqui as habilidades, porque ainda não carregou ainda no mapa, aqui as habilidades, tá vendo? E aqui você pode estar indo farmar, fazer as missões e assim vai até você ficar equipamentos bons e boss e tudo. Tem a opção também automática, que eu já tô com um cavalo, inclusive uma montaria, então é isso, tá, rapaziada? Agora, se vocês puderem ir lá na Play Store, eu agradeço demais e o jogo também é muito bacana, recomendo a vocês. Então é isso e agora sim, bora pra play. Como vocês podem ver aí, vamos jogar uma partida aí, full skin Halloween, então meu time inteiro aí pegou uma skin do Halloween, vamos pra cima, todo mundo é meu ADM e também tem a TUF, tá? Então o link vai estar na descrição, o TUF tem canal no YouTube, vai estar na descrição aí e bora, rapaziada, bora. Pessoal aqui, ó, todo mundo Halloween, só vamos, eu tive que pegar Naná, né, Cisão, o pessoal pediu pra mim, tá pegando, salve pro pessoal lá do outro lado e só vamos, rapaziada, só vamos. Eu vou jogar de Naná, já joguei de Naná várias vezes, né, já fui main Naná, inclusive, e é o seguinte, cara, a minha Naná é dano, tá, rapaziada? É dano, não tem essa de suporte, eu gosto de Naná dano, acho muito bom e só vamos. A Naná minha começa com emblema, não começa com emblema não, né, começa de build de ataque, tá? Vem aqui, ó, Viteira. Eu começo aí com ataque, eu começo com penetração, nossa, isso aqui vai demorar, hein, cara, pra farmar, hein? Deixa eu tankar um pouco aqui pro Vitor, porque ele não vai aguentar não o dano, a gente tem que rachar o dano. Porém, o Vitor tem regeneração. Vamos ver se ele deixa o buff. Só vamos, a Angela aqui fazendo a selva. Pessoal brigando, chinchila avançada. Pessoal já correu. Joga mais uma chinchila por aqui. Vamos formar, pegar nível 4. Acho que eu vou formar aqui. O Vitor vai limpar o mid, não vai ter como chegar lá. Já tem o teammate. Eu tenho a passiva. Primeiro aqui eu saio lá embaixo. Isso é bom. Angela, os caras, quase sem HP. Vamos descer, hein? Vamos descer, hein? Vamos descer, hein? O pessoal tá tranquilão lá. Acho que dá pra matar, cara. Eu acho que dá pra matar, hein? Só espera. Só espera. Vai. Vai. Pegamos aqui o... Jogar ali aquela rotação marota, né? Foca a Angela. Chega a fazer o barão, hein? Na verdade, tartaruga, né? Amparão. Causei bastante dano. Eu tenho que ir lá. Vamos ver se dá bom. Jogar uma chinchila aqui. Carey pegou. Dá pra pegar o buff. Vamos descer lá, vamos pegar o buff. Jogar com uma comp dessa é complicado, rapaziada. Por quê? Porque o pessoal normalmente em clássico pega muito main, né? Acho que o pessoal aqui tá jogando pra se divertir. Mas eu vou dar um exemplo. Os caras é mítico... Os caras é glória mítica, né? Eu sou mítico 3. Os caras é glória mítica. Os caras é tipo o máximo de nível. Os caras pega... Os caras montam PT e ficam farmando aqui, cara. Então clássico é bem intenso, né? É mais difícil jogar clássico em PT fechado do que jogar... Em ranqueada, velho. Eu ia falar pra você, o negócio é tenso, hein? Tem que descer bot. É difícil acompanhar o ganho dos caras, porque a Naná demora pra farmar. Hum... Isso eu acho que aflechou, hein? Vou buscar. Não vou buscar mais não, vou sair. Não compensa. Não compensa ficar ali, não. Sempre chinchila avançada, tá? Já tem o teammate. Deixa eu colocar aqui, o que está disponível. Tentar levar aquela torre 3 de 3 noites. Tá vinutado. Só levar a torre. Nossa, belo puxando o Vitor. Tentar levar aqui, ó. Primeiro item que eu fiz... Ah, ele vai dar TP. Vai conseguir. Nossa, minha chinchila não transformou ele. Jogou bem. Acho que ele voltou lá pra base. Como a gente não tem dano de explosão ainda, então ele conseguiu sair fácil. Primeiro item que eu faço, motivo. Dano, penetração e velocidade de movimento, tá? Naná precisa muito de velocidade de movimento. Então eu recomendo bastante aí. Você está fazendo velocidade de movimento. Seria interessante se o pessoal viesse aqui tancar, né? Interessante seria. Deixa eu usar aqui uma cura. Deixa eu encher lá no mato. Vamos ver. Vamos só farmar. Deixa eu dar ruim isso aqui, hein? Ah, saiu o Shemit da... Beleza, o Kerva vai matar. Nossa, esse puxão, meu irmão. Aí não é por nada não, o Vitor não está... Está em dia com os ganchos, hein? E ele com medo de jogar de Franco. Vem aqui, vamos dar o buff, hein? Preciso de ajuda. Não vai dar. Deu certo isso daqui. Ih, vai que eu morrer, hein? Quadra? God. Nossa! Ai, ai. Em vez de dar Quadra para... Para o Sup? Ai, ai. A Mika foi robô. Eu falo para vocês que a Mika dá KS, vocês acham que eu estou zoando? A Mika Cushman KS, vocês não sabem como, filho. Vamos ver aqui. Vou jogar a chanchela aqui. Nossa. É o bagaçô. Vamos só sair. Nossa, eu pensei que o Burger ia vir aqui, hein? Meu amigo. Tanto de Minions. Nossa, eu formei aqui nessa Wave, hein? Vixe, eu só tenho que correr lá para o Mid. Eu vou ter que ultar, olha lá. Já fiz tempo corrido, agora eu posso ultar toda hora, né? Na verdade, quando eu der assistência, eu vou matar. Vamos ver se eu consigo aqui pegar o Buff. Vamos lá para o Mid. A passiva do Nanai é muito boa, né? Nossa, não passou aqui. Droga, o Hell está por aqui. Vai morrer todo mundo. Só vai. God. Nossa, que bagaceira, velho. Dá para pegar o tanque, hein? Vem, vem, vem para o tanque. Ah, ia dar triple kill, ele não quis. O pessoal quer tirar print, velho. É desumildade. Ah, eu não tenho esse recal. Eu não tenho esse recal, velho. Que pena, cara, que eu não tenho aquele recal. Eu tenho dúzia de assistência, velho. Só meio suporte. Vamos ver, hein? Nossa, é? Print, é? Toma o print aí, seus aí. Vamos ver o que vai dar aqui. Nossa, o Vitão está brabíssimo, cara. Ah, os caras fugiram, velho. Peguei o buff? Não peguei o buff. Só ataca, vai. Vai bater print aí, vai. Vai bater print aí. Vixe-maria, esse aí está morto, né? Vai Lorde, não. Não vem bater print, não. Os caras matam o meu amigo. Fica na chinchila. Nossa, tem que ir lá no bot. Vamos sair. Já já a gente tem que fazer Lorde, senão a gente perde, né? Fica zoando aí. Não sei onde está o réu. Fica esperta com o Uber. Venha, o pessoal vai morrer. O réu está assassino, filho. Bora, 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 chama. Tivei escudo já. É só matar, velho. A gente está com muito dano. Eu, particularmente, estou com muito dano já. O pessoal quer briga. Nossa, os caras agotaram. GG. Vai passar ali, vai tomar aquela ultimate marota. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos ver se dá para matar ela. Vamos ver se dá para matar o tanque. Hum, deu alcance. Não sei onde está o réu. Hum, não consegui lutar, rapaziada. Não deu tempo de lutar. Vou falar para os caras acabarem o jogo, senão a gente vai perder, né? Falar para o pessoal aqui ficar prestando atenção, senão vai dar ruim isso aqui, porque o réu vai começar a matar todo mundo. Bom, a gente já está com, eu, particularmente, né? Eu tenho 16 assistência e tenho 9 kills, né? Estou praticamente que nem o Victor aí. Já tenho uma build de cooldown e uma build até que de explosão, vamos dizer assim, porque a gente já está indo para cristal e vou fechar com a penetração. Vou ter muito dano. Já tenho penetração, tem dois itens. Na verdade, tem um item de penetração, que é o cajado. Depois eu posso trocar a bota. Vou trocar a bota. Colocar. Acho que a Mika não vai aguentar o réu não, hein? Beleza, deixa eu jogar uma... Uma chinchila avançada aqui. Ok. Beleza, deu bom isso aqui. Garantir o Lord. Bom, deu isso, ainda bem. Ainda bem que ninguém matou ninguém. Não bote, não tem problema, porque vai vir super minions, né? Nossa, a Naná ajudou demais, hein? Tenho 29 participação. GG. Então, a partida aí foi skin, deu certo, né? O pessoal jogou lá para... O réuzão queria... O pessoal zoando, ó. Então, é isso, rapaziada. GG aí. A partida aí, full skin Halloween. Uma partida aí diferente, né? Não é sempre que a gente joga com full skin. Lembrando também, o canal da Tuf vai estar aí na descrição. Então, eu espero que vocês gostem. Passem aí lá. E é isso. Muito obrigado aí ao pessoal que fez participação nessa gameplay. Sup, a Mika, o Vitor e o Tuf, como eu já disse. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado. Número de dano. Esse é o número de dano, tá? Então, é isso, rapaziada. Fique com Deus. Um forte abraço. Valeu e fal... Ah, lembrando que o Photoshop é o melhor site para estar comprando diamantes, hein? O link vai estar na descrição. Também não esqueça do Facebook, rapaziada. Não esqueça do Facebook. Facebook está na descrição. Faço lives, faço outros vídeos lá. Então, eu agradeço. Se você puder seguir lá no Facebook, é nóis.